Fala alguma coisa aí, sua padaria aí? Fala! Algo que vem aí, os amigos aí que vem aqui, tem que fazer a quitafeira... Esse meu irmãozinho aí, é? O que é o rapaz que paga? Quem é o pagador? O pagador? O pagador é aquele aí, ó. Aquilo aí, né? O pagador? É o pagador. Olha como é na cara do cabe aí... Agora o cabe é ele, ele come também muito. Isso aqui também é... isso é bem comiduzido, não é? Isso aqui come muito mais que eu, meu caralho. Está gravando. E vai para o canal também, e vai para o blog também, e essa princesinha aqui, pera do frangozinho aqui, olha para cá princesinha, princesinha, oi, é o capacete, é o capacete, só que ele viu nada. Foi, foi, cara, mas você estava bêbado, parece que estava bêbado deção, né? Já foi para o carro, cara, já está gravado, está gravado, cara. E esse pedido na área a curtir, aí cara, essa pagaria aqui, é da off. Agora eu vou filmar o meu amigo, coquinho e o Alexandre, vou masturado, vou te garantir, eu vou te garantir, tem o teu fim, tem o teu fim, tem o teu fim, tem o teu fim, tem o teu fim. Coquim, olha uma coisa sobre o pedal, Coquim, de hoje. É para o tempo, deixa eu falar de boa, depois fala. E aí, Coquim, só vinha comer hoje, só vinha, Coquim. Vou te falar com medo, Minha. Lá eu vou dar um gato. Acaba com medo assim, mano. Agora a Val e o Coquim rodou, olha a Val aí, ó. Não fica para trás não. Não fica para trás não, hein? Estou segurando o peito. Só pego para ele na hora da pagada. Vita, velho. Na hora de pagar eu pego para ele. Pega? Na hora de pagar. É porque eu topei demais. Agora está aí, né? Nós vamos ver coquim, se vai coquim, se está no vídeo, né? Eu vou pegar a foto também, né? Eu vou pegar a foto também, cara. Claro. Eu vou pegar a foto. Acaba com medo, meu amor. Parou. Eu vou pegar a foto também, né? 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 Tchau.